E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um vídeozinho de bem, bem caseiro e bem original também. Por que, minha gente? No vídeo passado, eu ensinei a fazer esse tipo de coisa, que é um jeito novo de roubo de energia. Não é tão eficiente quanto uma borracha, mas funcionou legal. Agora, ficou a pergunta que vocês mesmos me mandaram. Será que isso aqui deixa a Rubber Beast mais efetiva contra... A Wizard Fafnir, que ganhou todas as partidas em um vídeo passado, em um vídeo anterior? É isso que a gente vai ver agora. Eu vou colocar essa batalha pra gente ver se esse método novo de roubo de energia ajuda. Não só isso. Agora, a Rubber Beast sofre menos de cambalear e bater os cantos na arena e perder velocidade. Porque tá menor, tá bem menor do que antes. Nem encosta, quando ela tá aqui assim, nem encosta. Você pode ver que eu movo de maneira fácil. Então, isso provavelmente pode dar uma vantagem naquela questão do... Acho que é Life After Death, que vocês tanto mencionam. Vamos ver. Vamos colocar a prova aqui já. Hoje provavelmente vai ser um vídeo mais rápido do que das outras vezes. Mas, a gente precisa tirar isso a limpo. Então, eu vou preparar tudo aqui e já volto pra gente começar. Prontinho, gente. Tá tudo preparado aqui. Vamos começar com a Wizard Fafnir. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Let's go. E aí, entra a Rubber Beast. Vamos lá, Rubber Beast. Vamos ver o que você vai fazer. Nossa senhora, tá desenrolando tudo aqui. Vamos lá, Rubber Beast. Vamos ver o que você vai fazer agora, hein? Com o seu novo método de roubo. A Wizard Fafnir já viu o Rubber Beast. Já foi lá atacar, hein? Já foi falar. Ô, sai daqui, meu. Ô, ô, ô. Mas, o Rubber Beast tá aguentando bem. Tá aguentando firme. Não sabemos ainda se tá tendo um roubo de energia. Nós vamos ver já, já. Com o resultado aqui desta batalha. A Rubber Beast tá aguentando bem, hein? Tá aguentando muito bem. Eu acho que tá melhor do que quando estavam as borrachas. Já tá demonstrando uma melhora. Tá cambaleando agora. Agora que seria a parte mais perigosa. Porque a borracha iria pegar na arena rapidinho. Ela não faria isso aí. A borracha pegaria na arena rapidinho. Perdeu por pouco. Por bem pouco. Pode não ser uma melhora assim. Nossa, que melhora! Mas eu acho que contra a Wizard Fafnir a gente já viu um pouquinho de memória. Não, né, gente? De melhora. Então eu vou pro segundo round aqui. Vou preparar e já volto com vocês. Prontinho. Tudo preparado. Dessa vez começamos com o Rubber Beast. 1 a 0 pro Wizard Fafnir, hein? 3, 2, 1. RIP! E aí entra o Wizard Fafnir. Vamos ver como é que os dois vão se comportar agora aí. Rubber Beast tá se mantendo um pouquinho afastada. Tá tentando achar um espaço, acredito eu, pra acertar. Já acertou o Wizard Fafnir. O Wizard Fafnir tá aguentando bem aí. Os dois Bs estão aguentando muito bem. Cada um girando para um lado diferente. O que configura aí o roubo de energia. Ou transferência de energia, né? O Wizard Fafnir agora começou a tomar umas pancadas e ser jogada pra trás. Mas de quebra no retorno já acerta alguns ataques aí. Na Rubber Beast. E a Rubber Beast, por enquanto, está aguentando bem. Começou a cambalear, mas tá bem mais estável do que estava antes nas outras batalhas. Se estabilizou de novo. Se desestabilizou mais uma vez. Dá um vai e volta nessa questão aí de estabilidade. Tá cambaleando ainda. Se ajeitou e o Wizard Fafnir mostrou aí que cambaleou. Olha o Wizard Fafnir cambaleando. Olha os dois cambaleando. Olha. Ai, 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 ai. Ah, parou. Nossa, parou igualzinho. E isso não tinha acontecido na batalha anterior. Quando a gente fez na arena de antena. Não tinha acontecido isso, que eu me lembre. Os empates tinham acontecido só na arena original. Me corrijam se eu estiver errado. Não sei se eu estou lembrando certo. Mas vamos lá. Temos aí um empate. Então não é ponto para ninguém. Vamos para mais um round. Legal. Vamos começar o próximo round aqui. Lembrando que está 1 a 0 para o Wizard Fafnir. 3, 2, 1. Let it rip. E entra a Rubber Beast. Vamos lá, Rubber Beast. Vamos ver do que você é capaz. Ixi, joguei ela meio torta. Vamos ver se isso vai ser bom para ela. Vamos ver se isso vai ajudar a Rubber Beast. Agora a Rubber Beast está se mantendo um pouquinho afastado. Talvez esteja pensando. Agora que eu mandei ela mais torta. Ela está pensando. Vou aproveitar. Vou fazer a estratégia de esperar o Wizard Fafnir perder giro. E aí eu entro com tudo roubando o pouquinho que lhe resta. Ou pode ser que isso saia pela culatra. E a Rubber Beast acabe passando energia para o Wizard Fafnir. Não sabemos. Vamos ver já já. Que as duas estão se aproximando cada vez mais. Agora se aproximou. Houve o primeiro contato. A Wizard Fafnir de novo. Toma algumas pancadas e vai para longe. Mas volta dando um ataque aí. Na Rubber Beast. A Rubber Beast está aguentando bem. A Rubber Beast aguenta muito bem os ataques da Wizard Fafnir. Ela toma uma pancada. Mas mal se mexe. Já a Wizard Fafnir quando toma a pancada. Vai meio para longe. Agora os dois aí. A Rubber Beast já estava meio torta. A gente vai ver agora se isso foi benéfico ou não. Está cada vez mais torta. Quem que vai parar primeiro? Olha. Por um milésimo de segundo. Me pareceu que a Rubber Beast parou primeiro. Então eu vou dar ponto para a Wizard Fafnir. Mas. Mais uma vez. Se a minha memória não estiver falhando comigo. Essa batalha está melhor do que da outra vez. Eu acredito que está bem melhor para a Rubber Beast. Mas de qualquer forma. 2x0 para a Wizard Fafnir. Vamos para o próximo round. Que pode ser o último. Vamos ver. Vamos lá. Vamos para o próximo round. Está tudo preparado aqui. A Rubber Beast preparadinha. 3, 2, 1. Let's rip. E aí entra Wizard Fafnir. Vamos ver como que os dois aí vão se comportar. Wizard Fafnir já foi para cima da Rubber Beast. Ela já está querendo acabar logo com essa batalha aqui. Que é mostrar. Eu sou superior. Mas a gente não sabe. Aí tem toda aquela questão. Até que o Free Blader explicou para a gente no vídeo passado. Nos comentários. De que a Wizard Fafnir é um bem muito levinho. Comparado com a Rubber Beast. E a Rubber Beast não consegue roubar a energia direito. Pode ser isso. Pode ser que a Rubber Beast tenha uma desvantagem. Eu acredito que tem muito a ver o que o Free falou. Free. Deixa aí a sua sabedoria para nós nesse vídeo aqui. Porque me parece que a Rubber Beast está se saindo melhor com esse tipo de escudo. Vamos dizer assim. Pode ser até que ela não roube tanta energia. Mas ela está durando mais tempo. Girando agora. A Rubber Beast está acambilhado bastante. Parou antes. E temos 3 a 0. Mas eu acredito. Eu me lembro bem. Que a batalha na arena de antena. Não foi tão acirrada assim. Quanto foi essa nossa batalha de hoje. E eu acredito que foi benéfico sim para a Rubber Beast. Esse tipo de anel de cola. Porque ela está durando, girando por muito mais tempo. Não tem aquela borracha que bate na arena e para tudo. Até agora eu ainda gostei bastante do resultado. A gente tem que fazer mais alguns testes. A gente vai fazer nos próximos dias. Na semana que vem. Tem mais algumas coisas que eu quero testar. E aí a gente discute nos comentários como temos feito agora. E recebemos a sabedoria do Freeblader. Que ajuda demais aqui. Em questão de informação no canal. Mas nesse vídeo aqui gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Se você gostou. Não se esqueça. Deixa aquele like. Que isso ajuda muito gente. Ajuda demais o canal. Compartilhe com seus amigos na escola. No Facebook. No WhatsApp. Tudo quanto é lugar. E se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui. Se inscreve. É de graça. Está tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta. De bays caseiros. De bays originais. De Beyblade Burst App. De vez em quando eu jogo. E eu sei que tem gente me pedindo o código. Eu já vou mandar de novo para vocês. Muito em breve. Nesse fim de semana. Fiquem ligados na comunidade do canal. E vocês podem me adicionar. E eu peço desculpas. Se eu não tiver adicionado algum de vocês aí. Porque o meu celular. Está literalmente travando. De tanta gente que eu estou adicionando. Demora aí mais ou menos 40 minutos. Para eu aceitar tipo 10 convites. De tanto que ele fica travando. E de tanta recompensa. Que o aplicativo me dá. E mistura tudo. Fica uma desgraça. Mas é isso aí gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Então. Aquele abraço. E até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau.